Queridos, em nome de Jesus, seja qual for o desafio que Deus tem, que Deus permita que você passe, levante a cabeça e entenda que o Senhor é um processo. É um processo que eu estou passando porque o Senhor quer se revelar para mim. Então o que eu quero despertar aqui hoje é que você, sim, você pode também acalmar essa tempestade, você pode usar da autoridade que Deus te deu para resolver todo e qualquer problema da tua vida. Não estou dizendo que esse poder é para que você escape dessa ventania, esse poder é para que você, opa, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o meu irmão. Não, 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 você vai entender que seja qual for o tipo de problema que vem da avó, que você venha encontrar, que você venha a passar nessa vida, existe um Deus que está no comando da sua vida. Existe um Deus que está monitorando, que está dentro do teu barco, dentro da tua família, dentro da tua vida e todo e qualquer problema que você venha a passar, principalmente frieza espiritual, Deus estará contigo. A palavra nos ensina que Ele estará conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos. Então, querido, a gente precisa aceitar isso como verdadeiro e falar, Senhor, eu estou entendendo. Senhor, me livra dessa apatia espiritual que eu estou passando. Senhor, eu sei o compromisso, eu sei a vida que eu tenho contigo, eu não posso passar por isso porque isso está me matando. Você pode ter certeza que Deus vai se revelar para você. Mas nós precisamos confiar nessa palavra. Agora, lá no 40, ele diz o seguinte, porque sois tímidos e covardes, como é que não tem desfé? Exatamente para que aquilo que Deus colocou para a vida de cada um de nós, ele seja manifesto e utilizado no momento certo. Porque eu creio num Deus que Ele age na dimensão do milagre, como eu já disse aqui antes, e que esse milagre é ativado por aquilo que eu acredito e eu dedico a minha atenção para que seja realizado diante de Deus. Eu não acredito num Deus que, ai, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Senhor, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Não, querido. Isso Deus já nos dotou de grande inteligência e sabedoria para que as coisas do dia a gente possa dominar, a gente possa decidir e a gente possa conquistar. Estou te falando de coisas grandes, de decisões importantes, que talvez mude a sua vida, a vida da tua família, a vida da tua esposa, para que talvez um erro lá na frente seja brutal para que você caia. Nesse sentido, eu creio que Deus vence e revela para você de uma forma que não reste dúvida. Porque coisa triste é quando nós tomamos algum tipo de decisão que não é da parte do Senhor ou que nós colocamos de tal forma que é. Eu vou ver, vou fazer igual o voto do camarada lá, de Gideão. Senhor, se for da tua vontade que o novelo de lã esteja totalmente molhado e ao redor esteja tudo cedo. Tudo tem um contexto, tudo tem um momento, tudo tem um particular com o Senhor. Mas eu entendo que quando eu recorro a Deus, para decisões que vão influenciar lá no futuro e podem realmente fazer com que o meu barquinho vire, aí eu creio na manifestação do Senhor. Então nós precisamos entender que diante dos vendavais, sejam eles grandes ou pequenos, dependendo da intensidade que ele vier, Deus se revela para nós. Deus está no controle de todas as coisas. Então, querido, eu vou dizer para você, depois que eu entendi isso como uma verdade para a minha vida, eu passei a errar muito menos. Porque eu falei, Senhor, se eu for para o plano B, vai acontecer isso, dentro da minha razão. Se eu for para o plano A, talvez aconteça isso. Senhor, eu vou para o B ou vou para o A? Coisas que eu entendi que eram significantes, significativas na minha vida. Eu falei, Senhor, eu não posso errar, porque se eu errar, não só vai me trazer prejuízo, como também vai trazer prejuízo para a minha casa, para a minha família. Senhor, eu não posso errar. O que eu faço? Aí, irmãos, Deus se manifesta. Seja através de uma pregação, através de um aconselhamento, através daquela pessoa que você não dá nada, e aquela pessoa vem com a resposta na ponta da língua do jeitinho que você pediu a Deus. Querido, quando você tem essa intimidade, quando você tem essa proximidade, todos os seus passos são conduzidos por Deus. Todas as suas decisões. Porque eu entendo que, às vezes, a gente se torna um pouco fiel, fiel não, um pouco refém das situações. Senhor, essa situação aqui eu tenho que resolver, mas se eu fizer isso, vai impactar isso. Senhor, se eu fizer isso aqui, se eu falar aquilo pela pessoa, isso aqui vai transformar coisa e tal. Então, a gente vira reféns de algumas situações, exatamente por a gente não ter certeza daquilo que deve ser feito. Sempre que você estiver diante de algum tipo dessas situações, recorra a Cristo. Recorra àquele que está na frente do teu barco, àquele que está conduzindo o leme, que está sentado na cabine do capitão, porque é Ele que sabe o dia de amanhã. É Ele que sabe exatamente o que a tua decisão hoje vai refletir amanhã. Então, por falta de crença, a Bíblia nos ensina lá em Oséas 4 e 6 que o povo é destruído porque ele faltou conhecimento. E o conhecimento todo que nós necessitamos está aqui, através de uma palavra do Senhor que vai ser concernente à decisão que você precisa tomar. Mas não permita que qualquer tipo de vento te tire dos caminhos de Deus, enfraquecendo a tua fé, fazendo com que não tenha ninguém no controle do leme do teu barco, e você simplesmente ande sobre o mar, esperando vir um único vendaval que talvez faça a tua embarcação virar e você pode afundar. E às vezes, queridos, quando você entra no mar, entenda essa analogia em nome de Jesus. Quando você cai no barco porque a tua embarcação virou, se você não tiver uma boia, se não tiver a mão do Senhor estendida para te pegar, você morre afogado. E não estou falando de morte física não, estou falando de morte espiritual, tá? Conheço muitos, muitos não, mas alguns que exatamente por essa falta de intimidade com Deus, por essa certeza de que suas decisões eram suficientes para suprir as suas necessidades físicas e espirituais, se desviaram do caminho do Senhor. E hoje estão vagando pelas ruas, hoje estão vagando nas suas vontades, achando que aquilo é permissão de Deus. E não é, é permissão da pessoa, porque foi ela que escolheu estar fora dos caminhos de Deus. Então não permita que absolutamente nada venha fazer com que o seu barco, a sua vida, a sua família, estejam diferentes daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, não permita que absolutamente nada venha contra os propósitos que Deus tem para a tua vida, querido. Em nome de Jesus Cristo. Não existe nada mais triste do que você ver alguém que era fervoroso, que buscava o Senhor, e hoje está completamente fora dos caminhos de Deus, porque permitiu que um vendaval, uma ventania, os tirasse dos caminhos de Deus. E ele permite que as coisas aconteçam. Entendo que aqui foi um efeito natural, que fez com que balançasse para testar a fé dele, como foi perguntado por Jesus. Mas existem aquelas que também são propositais e escolhidas por Deus para a correção. Que são os únicos dois pontos que eu aprendo daquilo que Deus tem para a nossa vida, quando ele permite que um vendaval aconteça nas nossas vidas. Quer um exemplo disso? Jonas. Teimoso, desobediente. Jonas, vai para cá. Não, não, eu quero ir para lá. É para cá que eu quero ir para lá. Não, não, eu vou para lá. Ah, é? Então vai. Aí toma ali uma arrebentada de vento para você aprender. Você vai ser jogado no mar. Então, queridos, para que a gente precisa passar por isso, se a gente já sabe que a vontade do Senhor, o direcionamento que Ele tem para nossas vidas, é aquele que nos fará prosseguir, mesmo diante do mar. Mesmo diante das adversidades, se Ele estiver te conduzindo, você vai passar por cima de todas elas, querido. Não tem como dar errado quando nós entendemos que os propósitos que Deus tem para nós, por mais que nós não aceitamos. Não, Senhor, eu não vou passar por isso. Não, Senhor, isso aqui, abrir mão disso? Não, não, não posso. São meus amigos. É o meu trabalho. É o meu emprego. Não, não abro mão, Senhor. Eu imagino que Deus, na sua imensa sabedoria, é isso que você quer? Então, tá bom. Continua nessa pegada aí. Só que eu estou aqui à disposição. As coisas irão acontecer mediante a sua escolha. Escolha, porque Deus não nos programou como robozinhos, queridos. Deus quer que todos se salvem. Deus quer o bem de todos. Mas Ele não impede, Ele te orienta, mas Ele não impede que você tome as suas decisões. Ele te orienta. Ó, não vai nesse caminho aqui porque vai dar errado. O teu barco vai virar lá na frente e você vai cair dentro do mar. E não vai ter boia dessa vez. Não, mas aí eu pego num pedaço de madeira e sobrevivo. A gente quer andar sempre no limite por causa da nossa teimosia, queridos. Nós sabemos aonde nós devemos andar, mas nós insistimos e falamos, Senhor, continua dormindo aí. Deixa aqui esse barco aqui agora, eu vou pegar o leme e agora eu vou conduzir. Fica de lado. E não é assim, queridos. A partir do momento que você aceitou esse Cristo, a partir do momento que você o aceitou como seu único e verdadeiro salvador, Senhor, você colocou o manche do seu avião, o leme do teu barco, o volante do teu carro nas mãos do Senhor. Não permita que nada, absolutamente nada, venha a te desviar dos caminhos do Senhor. A palavra dele, meu irmão, é tão completa. É tão, a palavra do Senhor, ela é tão revitalizante que em momentos que às vezes eu acho que, Senhor, pensando bem, acho que eu vou dar um tempo. Tá tão difícil, a gente faz tanto e o retorno, a falta de ingratidão é tão grande que eu acho que eu devo estar no ministério errado. Acho que eu tô aqui porque eu acho que é legal. E aí vem a palavra do Senhor e nos conforta, dizendo, eu te coloquei pra fazer isso, continua fazendo isso. Eu te coloquei pra orar, continue orando. Eu te coloquei pra interceder, continue intercedendo. Eu te coloquei pra pastorear, continue pastoreando. Eu te coloquei pra cantar, continue cantando. Eu te coloquei pra ser um abençoador da obra, continue abençoando. Todos nós temos um algo a fazer na obra de Deus. É por isso que a palavra nos ensina que esse grande corpo, ele é formado por membros. Então um membro depende do outro. Um olho é tão importante quanto um ouvido, quanto uma orelha. Um pé é tão importante quanto o outro pra que você não fique manco. Uma mão é tão importante quanto o outro pra que as duas possam fazer a obra de Deus. Então não se sinta pequeno diante daquilo que talvez os teus olhos não consigam enxergar. Porque existe um Deus de coisas grandes, queridos. Existe um Deus que não quer que você se perca. Seja qual for o problema que você que está em casa hoje esteja passando. Dobre o teu joelho. Não permita que esse vento da dúvida, o vento da decepção, o vento talvez da ingratidão de alguém que esteja sobre a sua vida, te faça desmerecer ou não aproveitar aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos continuar fiéis, queridos. Eu sei que às vezes estamos num momento de fé lá em cima. Estamos adorando, estamos pulando, estamos engrandecendo ao Senhor. Mas haverá momentos que a nossa fé também estará aqui embaixo. Porque por um único motivo, nós somos seres humanos. Nós somos carne, nós temos sentimentos. E às vezes as coisas nos entristecem diante daquilo que a gente vive no dia a dia. Mas em nome de Jesus, Ele te reveste hoje. O Espírito Santo de Deus te dá aquilo que é necessário para que você continue fiel no caminho do Senhor. Para que você continue atento àquilo que pode ser uma investida do inimigo para te derrubar. Para fazer com que você se desanime dos caminhos do Senhor. Mas não permita que esse vendaval venha a te tirar das promessas de Deus. Deus tem coisa grande para cada um de nós. E eu entendo que se cada um de nós fizermos aquilo para que formos chamados. A manifestação do céu estará sobre a tua casa. A manifestação do céu estará sobre esta igreja. E nós faremos coisas ainda maiores. Porque essas são as promessas de Deus para as nossas vidas. Então em nome de Jesus. Que você entenda os propósitos de Deus para a tua casa. Que você é sacerdote do teu lar. Que você continue puxando a tua família. Aconteça o que acontecer. Não viva num mundo que não é o teu. Viva aquilo que Deus tem para você. Talvez não esteja do jeito que você quer. Talvez esse barco que é a tua vida hoje. Esteja naufragando sobre áreas perigosas. Sobre maros que estão propensos a tomar a ventania. Se blinde antes que o mal aconteça. Se você está buscando pouco ao Senhor. Busque mais. Jejue mais. Ore mais. Mas cada um tem o poder hoje. E o entendimento de saber se você está fortificado na rocha. Ou não. Se você está fraco espiritualmente. Ou não. E você só recebe a soite. Quando você está despreparado. Quando você está fraco. Quando você está manco. Na obra do Senhor. Então em nome de Jesus. Que a palavra dele. Que o revestimento dele. Que a presença do Senhor no teu barco. Na tua família. Sejam suficientes. Para que você consiga. E continue prosseguindo nessa caminhada cristã. Nada pode te parar meu irmão. Nada pode te parar. A menos que você permita. Porque você é um ungido do Senhor. Você é um escolhido de Deus para fazer a obra. Seja você pequeno. Seja você o grande. Seja você novo. Seja você velho. Seja você mulher. Ou seja você homem. Deus quer que você continue nessa embarcação. Em nome de Jesus. Os ventos virão. É bem verdade. Mas quando nós temos essa convicção. De que Deus está no nosso barco. O barco não vai tombar mãos. A gente vai passar um chacoalho. Vai para lá. Vem para cá. Mas quando Deus está no seu barco. Você tem essa consciência. De que o pior não vai acontecer. Deus estará com você. Aonde quer que você andar. Porque essa é a promessa de Deus. Para as nossas vidas. Não desista querido. Continue firme. O problema. Ele vai acontecer. A tempestade. Talvez ela venha em algum momento. A tristeza emocional. Querido. Quanto se tem dito nos tempos atuais. Que as nossas emoções estão acabando com nós. Quanto nunca tivemos antes. Um grau tão alto de pessoas decepcionadas com o evangelho. Pessoas frustradas. Pessoas depressivas. Pessoas ansiosas. É pelos maus dos tempos. São os tempos atuais. São os tempos atuais que estão fazendo com que isso entre nas nossas vidas. E nós não estamos preocupados. E entendendo que isso está influenciando as nossas vidas. Porque o nosso foco não está sendo em Cristo. A gente diz que o foco está. Mas o nosso foco está no dinheiro que a gente está deixando de ganhar. Está no negócio que a gente está deixando de fazer. E a gente abre mão para o inimigo colocar suas patas sujas sobre as nossas vidas. Então em nome de Jesus Cristo. Continue com o teu foco em Deus. Continue no foco nas coisas que são do céu. E você pode ter certeza que o Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais permitirá que esse barco venha a naufragar. Porque Ele vai estar com você nesse barco. Você vai passar. Você vai reagir. Mas Senhor, tu estás comigo. Pode ter certeza que Ele vai estar na cabine do capitão. Controlando esse barco. Mesmo sobre um mar temeroso. Amém, queridos? Glória a Deus por isso.